Olha a distância que eu estou da capital, 600 quilômetros, né? E eu não tinha técnico, conhecimento nessa área, mas eu acho, não tenho certeza que eu sou um homem de sorte. Eu crio amizade na Crelândia com um fulano de tal chamadozinho, que o nome dele é Lara. E esse cara, nós fazemos contato até hoje, pela rede social, nós conversamos, quando surgia aquela dificuldade, como limpar o café, eu já ligava para ele, entendeu? E eu consegui ter essa assessoria de um produtor de café. Então eu digo que eu sou um cara de sorte, entendeu? E é tudo isso que você falou, é muito trabalho no início, mas é gratificante. E lucrativo. E lucrativo. Porque, na verdade, quando eu comecei essa história, demorou dois anos para mim poder conseguir limpar uma área, para mim conseguir as mudas, e as coisas, elas sobem de preço. E quando eu fui fazer esse negócio, Jonas, eu separei assim 30 mil reais. Digo, eu vou fazer o meu plantio de café. Mas quando a gente botou os pés dentro, Jonas, os 30 mil reais, não deu para comprar nem as mudas. Eu não sei se você também... 30 mil, Roberto. É que está, né? Tu plantou cinco, mais de cinco. Foi, eu plantei cinco e meia. Aí, na verdade, eu me vi aperreado, porque estava no meio do investimento. Se eu parasse e perdia o dinheiro e se eu continuasse, eu ia ter muita dor de cabeça. Aí eu preferia a dor de cabeça. Porque para cuidar, no começo, parece que é uma criança, né? É, uma criança. Que tem que tomar água, que tem que ser bem cuidada, tem que ter os adubos certinhos. E você não tinha conhecimento também de nada disso. E você ainda estava longe. Está longe. É verdade. Quem foi que te deu os melhores conhecimentos para ti, Jonas? Nós, agora eu vou falar aí, a região de Mancio Lima, por exemplo. Nós temos lá o Romualdo, que é o viverista hoje lá do município de Mancio Lima. Tem um viveiro. E ele é agrônomo. Foi formado na faculdade de Cruzeiro, tanto ele como o filho dele. São dois agrônomos. E esse cidadão, que ele é funcionário da CEAPROF, era técnico na CEAPROF, agora é concursado e é formado. E para mim, ele é o PHD na área do café naquela região. É um cara que agora nós temos um doutor. Que tem um café em campo e ele chega um produtor na propriedade dele, ele vai lá e chama o cara na pequena área dele. Ele tem 4 mil pés de café em produção e vai ensinar a pessoa como plantar, como adubar, o que precisa. Hoje nós temos esse doutor lá que tem nos auxiliados, os produtores. Porque você sabe que o Estado não tem técnico. Não tem. Não tem aquela assistência que o cara precisa. Você sabe que você plantou aqui e tem essa dificuldade. O banco só dá dinheiro se tiver documento das terras. Tocou no assunto. O banco tem o dinheiro, mas não consegue liberar para os produtores. E o governo não consegue se responsabilizar por essa dívida que o banco quer garantias. As pessoas têm a terra, mas não têm o documento da terra. Aí acontece que muita gente deixa de produzir porque falta alguém para incentivar. O incentivo tem que vir exatamente da área técnica do governo. É uma política de governo que não existe aqui. As prefeituras começam a se manifestar mais em cima da vontade que o cidadão tem de plantar, de ter alguma coisa. Não é isso, Jonas? É isso. Você colocou as palavras que a população tem que ouvir. É isso mesmo. Como é que isso pode mudar, Roberto? O Estado, o governo federal e o Estado e prefeitura se unir para que possa acontecer de verdade o apoio ao homem do campo.